Um falgado de Tumbiara estava traficando por encomenda e ele recebeu um pacote de drogas enviado pelos correios. A notícia então é essa, Mônica, porque estava escrito o texto aqui pra mim. Olha, Silvia, eles tentam de tudo, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, porque é rastreado, né? Tem raio-x nos correios ali, o povo não é trouxa, gente. Não é, e a droga tem um cheiro forte, exala, um cheiro, por mais que se embale, né? Quando passa ali, como você falou, no raio-x, esse pessoal é experiente, sabe dessas várias tentativas, a gente noticia muito, mas ele achou que podia dar certo. É um homem de 23 anos ali na cidade de Tumbiara e foi agora pouquinho, viu, Silvia? Agora, um pouco antes de começar essa edição do Cidade Alerta Goiás, ele foi preso em flagrante depois de receber, ele foi lá fazer a retirada do pacote, né, no correio. A polícia já estava monitorando o sujeito e aí, ó, pegou em flagrante. Assim que abriu o pacote, e você sabia como é que estava vindo a encomenda? Era como se fosse um kit de tererê, Silvia. Você que anda muito ali pelas bandas do sul do país, né? É aquela bebida por infusão, que parece com chimarrão, não sei direito. Você vai me explicar melhor. É como se fosse uma encomenda de tererê, mas era um tijolão de maconha, viu? E ele acabou sendo... Você perguntou o quê pra mim? Não sei se eu sei do quê. O quê que é o tererê? Eu não sei o que é isso. Chimarrão? Ah, você está falando por causa do boy magia que eu tenho? Exato. Não, ele é de Santa Catarina. Lá não tem isso, não? Ah, mas no Mato Grosso do Sul tem, lá deve ter também.